E aí, Cris? Vai fazer um café na metade do mundo? Café na metade do mundo. Não sei se vamos tomar café no hemisfério sul ou no hemisfério norte. É isso aí, pessoal. A gente dormiu aqui próximo. E viemos, já paramos aqui. Vai abrir daqui uma hora mais ou menos o complexo aqui turístico. Metade do mundo. A Bianca já aproveitou aqui pra dar uma corridinha. Aqui tem um local muito legal de corrida. O Luiz tá aqui aproveitando a... E aí, Luiz? Você tá em qual metade? Nós ainda estamos na metade sul ainda. É, metade norte. Esse parque aqui é o parque Unasur. Ele é o parque da... A Unasur, a sede é aquele prédio ali. Entendi. É um organismo que reúne as nações da América do Sul. Mais um daqueles organismos que é criado pra integração, pra fortalecimento da América do Sul. E que a gente não vê resultados, assim, visíveis, né? A grande maioria das pessoas até desconhece a existência da Unasur. Esse parque aqui pertence. Parque Unasur. E tem até lá, o segundo festival internacional do Globo, em 2023, que aconteceu. A gente nem ficou sabendo, né? É. E aí, aqui em frente, a gente já viu que pra entrar tem que pagar. Cinco reais. Cinco dólares. É, cinco dólares o adulto. Dois e meio. Estudante. Estudante, idosos e cadeirantes, pessoas que têm problemas de saúde. Um local aqui, bem largo, né? Uma praça bem grande, o pessoal fazer caminhada, aproveitar. O dia hoje amanheceu. Legal, Luiz. Eu acho que vai dar até pra ver alguns vulcões. O que você acha? Agora já era. Ficou pra trás. E lá na frente tem um equipamento que roda de acordo com o vento, tá vendo? Olha só, pessoal. Quase não tem vento, tá quase parada. Se mexendo muito pouquinho. Mais tarde. Aqui tem gramado, tem algumas sombras. Do qual aí o pessoal fazer um exercício. Bem legal. Vamos aguardar agora, tomar um café. Vamos entrar ali pra gente registrar esse momento aí desse local. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui no complexo. Metade do mundo. Aqui é um local onde você pode entrar com o carro. Três dólares a entrada. A gente deixa o lugar de fora. Sem pagar. E vamos ver o que nos aguarda. A gente já falou o preço da entrada. Aqui na frente. Do lado de dentro já. Aquele nome, né? Não pode faltar. Valores. Horários. Vamos ver se tem água. Não tem água. Já destruíram. Com os tíquetes na mão, vamos entrar. Na metade do mundo, né? Aqui nós temos a estação do trem. Subindo, nós temos o Museu do Cacao, o Museu da Cerveza. Temos o Monumento. Também temos a Praça Central. E baixando quatro pabellões abiertos. Igualmente, já está incluído o recorrido no trem, a entrada do Monumento e a função do Planetário. Sim, graças. O único que custa é esse passeio. Sim. Pessoal, o menino ali falou bem rápido, mas a gente entendeu tudo. Ele falou que não, não. O único que custa é o quê? Ele falou que inclui tudo. Não. Não, no final ele falou assim, o único que custa é alguma coisa. É, também não. Tem o Museu do Cacao, o Museu do Trem, tem muitas cocitas massa. E tem um cortador de grama. Pessoal, isso aqui é um complexo turístico, hoje virou negócio, né? E, por sinal, é bem caro. A gente acabou de gastar aqui mais de 100 reais para entrar. E ficamos sabendo que aqui não realmente é a linha do meio do mundo, né? É, tem uma diferencinha aí, né? Porque quando eles fizeram a marcação, não tinha instrumentos precisos na época. Então, tem uma diferencinha. Mas fizeram o parque aqui, estavam explorando comercialmente. Mas vale a pena, porque é muito bonito, muito bem estruturado, muito bem cuidado. Acaba valendo a pena a visita, né? Isso aí. Seguimos no nosso tour. Aqui é um local onde eles fazem o cui. Vamos recorrer. Listo. Qualquer coisa, iremos com o nosso menu. Temos comida trípica, desayunos, empanadas, café. Cui também, coelhado ou revozado. Quanto é o cui? Hum? Quanto é o cui? O cui para quatro pessoas, 38 dólares. Me vim acompanhar com o Yopin Gatos, o Salamista Monte Gori e o Salsa de Mani. Também se vende a mitad em forma vertical, em 17 dólares. Com o mesmo acompanhado. Sim. Muito obrigado. Eu fui mais caro do que vimos em... Lá... Perra de estrada, hein? Depois, depois. Vamos recorrer. Pessoal, é realmente o nome a cidade. Porque tem uma cidade aqui, de comércio, né? É bem grande. É. Aqui na frente tem a Praça Cultural. E pelo jeito ela é coberta. Tem... Ah, e outra coisa, olha só. O Luiz agora vai acabar de atravessar a linha do Equador. Já está no norte. Ali na frente tem o trenzinho. Aqui, Cris, a linha do Equador. E esse daqui é só... É um ginásio. Só... Legal, né? Uma ilustração, né? Porque a gente sabe que não é aqui. É um pouquinho mais para a frente. É, mas essas tudo isso. Você viu o poço lá atrás? Eu vi. É isso aí. Aqui você faz algum evento aqui dentro, na metade do mundo. Um lado, na metade do outro. É. Agora, no Amapá, nós temos lá em Macapá um monumento lá. Lá, realmente, é a metade, né, Luiz? Exato. E eu acho aquele monumento nosso muito mais criativo do que qualquer outro que eu já conheço, né? Apesar que eu conheço três passagens só pela linha do Equador, duas no Brasil e essa aqui. Lá, eles fizeram um monumento que mostra, realmente, no dia do equinócio, né? Que o sol bate... Que o sol passa por um vazio, né? Na coluna de concreto e ele vai caminhando exatamente na linha. Ali você não precisa nem de um GPS para saber que, realmente... Você está na linha do Equador, né? E continuamos aqui pela cidade. Muitas lojinhas. Dá para passar o dia aqui dentro, pessoal. Aqui é uma praça. Pessoal, muito bem estruturado, né? Eles pegaram... Um local que a gente tem no Brasil e não é tão explorado como esse aqui. Bom seria se fosse, né? Eu acredito que todo mundo que vem aqui na capital, vem em Quito, viajando, faz uma visita aqui nesse lugar. Eu acho que o principal monumento é esse daqui, ó. Olha como é que ficou bonito. Luiz, é aqui que eles fazem aqueles experimentos d'água, né? Do ovo. Ah, do ovo, né? É, que na cabeça do... Que na realidade é uma brincadeira, não é real. Vamos falar que é uma enganação, que fica feio, né? Falar isso no vídeo, né? Muito bonito, né? A estrutura, eles são muito organizados, né? Exato. O mérito é esse, né? Muito estruturado e tal, mas totalmente comercial, né? A pessoa tem que ter essa consciência. Tudo que envolve aqui é... É dinheiro. É dinheiro. Não tem outra coisa. Pessoal, ali tem longitude, altitude... E aqui... E vamos ver se está em cruzo aqui a nossa subida no elevador que leva lá em cima. Pessoal, agora a gente está aqui dentro. A gente descobriu que é um museu, local de venda também. Só esperamos que ninguém proíba de filmar. É mais um local de artesanato. Vamos subir as escadas. E aqui, pessoal, a gente vai subindo as escadas ouvindo a música do local. Quem conhece essa música que está tocando no fundo? Muita arte. Um pouco da cultura dos povos antigos. Uma representação aqui. Dos povos originários, olha só. Aqui já é bem parecido com os índios da Amazônia, nossa. Mais um pouco. Aqui está o chapéu, que é conhecido no mundo inteiro como chapéu Panamá. Eles costumam não falar muito. O cacau. E a banana. Mais um pouco. Aqui é uma subida com reflexão, aproveitando um pouquinho aqui. Das representações. A cada lance de escada. Uma representatividade aqui do povo. Sua cultura. Suas artes. Aqui fica passando o vídeo das belezas do Equador. Legal. Aqui é a representação das artes do povo andino. Tinha um tecelão trabalhando. Tinha um tecelão trabalhando. Mais um pouco. Aqui as culturas que se plantam. Milho. E outras coisas mais. E aqui é o mapa da região andina. Aqui no Equador. E aqui pessoal. Não tem nada escrito. Mas a gente já percebe que é. O que existe lá na ilha Galápagos. Os animais. A praia. E aqui algumas informações. Além da ilha Galápagos. Existem outras ilhas. Aqui. Quinze ilhas. E é isso aí. Vamos subir mais. Mais informações. Legal. E aqui a gente chegou em uma sala audiovisual. Mostrando. De tudo que tem no Equador. Vale a pena a visita. Quando a gente vê de fora. É que a luz apagou. A gente não imagina o que tem aqui dentro. Aqui é mais fotos. Na construção. Desse. Monumento que a gente está dentro dele. E. Agora a gente vai ver. Em 360 graus. O topo aqui. Do monumento. Da metade do mundo. E chegamos pessoal. Aqui de cara a gente. Dá. Para a capital. A gente veio nessa posição. Vamos dar um giro aqui. De 360 graus. A gente está estacionado. Mais ou menos. Na frente. Daquele ginásio ali. E vamos lá. E aqui a gente observa. Que é uma região já bem mais álida. Do que da onde a gente vem vindo passando. Não é Alice? Isso. Dá para ver aquela. Era pericílio de solo. Isso aí. Todo complexo. Olha isso. Mas mesmo assim. A gente vê que lá nas montanhas. Lá em cima. A gente vê plantações. Então tem água. Tem que ser de bombeada. Mas chega. Isso aí. Tivemos aqui. Uma visão. 360 graus. Do complexo. E aí o povo já aproveita para fazer. Hotéis. Restaurantes. Aqui. Aquilo ali é o. Ele pegou o nome da província. E do mundo. E fez o. A gente vê de longe. Mas aqui dá para ver. Talvez com mais detalhe. O globo. O globo. A gente está contra a luz. Mas aqui tem. Em relevo. Em alto relevo. Os países e ilhas. Show. Pessoal. E está em cruzo. No passeio. Ou nessa entrada. Que a gente pagou. Esse passeio. Nesse trenzinho aqui. Dá uma volta. Nos dois. Hemisfério. Passando pelo norte. E pelo sul. Ali na frente. Ele vai acabar de. De entrar. Lembrando vocês. Que é uma representação. Pessoal. A gente já está aqui no TR. Aqui tem mais informações também. E aqui. O motivo para elegermos. Se é aqui a região. Ou a província. Aqui o chapéu. 30 e. 6 e 80 dólares. O chapéu Panamá. Aqui são locais de. De venda. Isso aí. Por favor. Graças. Na ordem. E é isso aí pessoal. Achei bem interessante. Esse museu. Como falei. Cada andar. Representando. Uma. Região. Aqui. Do Equador. Desde. Da Amazônia. Passando pelos Andes. E. Depois. Chegando até o mar. Equador. É um país incrível. Que. Com certeza. A gente vai voltar. Para conhecer. Melhor. E com tempo. Pessoal. E aí é o seguinte. A gente não tem ovo. Vamos com a chave do carro. Estamos aqui fazendo o teste. Do. Do meio do mundo. Olha só. O que vocês acham? É real ou não é real que fica um ovo em pé na linha do Equador? Pessoal. Agora eu acabei de ganhar um ovo. Achei que você tinha ganhado um prêmio por ter colocado. Ovo. E vim aqui e coloquei. E limpei em cima da ponta do. Do prego. Do prego. Só que isso aí você pode treinar em casa que você consegue também. Você consegue. Pega um ovo. Bate um prego aqui. Eles deram até uma esmerilhadinha nele. Se você observar ele tem uma. Um calo. Tem um tipo de uma baciazinha. E aí você vem aqui. E fica aí. Acha o ponto. Oh. Fica aí. Perdendo tempo. O que que acontece? A gema ela é pesada, né? Ela vai para o fundo aqui, ó. E faz o efeito do João Bobo. E as forças do equilibrado, né? De atração da terra. Nós estamos bem na linha do Equador. Isso aí já é a história. Qualquer um para fazer em qualquer lugar do mundo. E vai dar certo. Eu vou deixar o ovo aí. Deixa ele choca aí. Mais um local? Olá, meu amigo. Eu vou ter esses com a luz natura. Assim. Assim, sem luz. Não quero dar nada. Não quero dar nada. Não quero dar nada. E agora a luz. Não quero dar nada. Não quero dar nada. Eu vou te ensinar um quadrinho grande para que você sei. Olha. Este. Este é hermoso. Aí você vê muito normal. Sim? A cromática normal. Sim. Olha como muda do que muda. Sim. Olha como muda do que muda. É um quadrinho grande para que você seja um quadrinho grande para que você seja um quadrinho grande para que você seja um quadrinho grande. Você é um quadrinho grande. Sim. E as pessoas que estão vendo que se quiseres adquirir um arte, tem redes sociais? Sim. Por favor, me pode ver em Facebook como Gonzalo. Muito. Pessoal, a gente está deixando aqui agora o estacionamento em frente aqui a cidade aqui da metade do mundo. É um local para se visitar com muito tempo. Pode passar o dia que tem atrativo para tudo, vários museus. A gente não foi quase nenhum, foi ao gostinho de Quero Mais para a próxima. E além dos museus e dos atrativos, tem várias lojinhas, vários restaurantes, lanchonetes. É uma estrutura toque. A gente visitou lá, não filmamos, mas visitamos lá Planetário, Museu do Cacau. Então se você vier para aqui, chega cedo e tira um dia só para esse atrativo. Agora a gente já vai voltar um pouquinho aqui e vamos seguir para a Ruta 35 de novo, sentido norte. Vamos fazer fronteira hoje com a Colômbia. Agora a gente está voltando em direção à capital, cidade de Quito. E uma obra bem interessante. E já já estaremos já na Ruta 35 de Norte. Pessoal, aqui, se a gente seguisse em frente, iríamos para Quito, capital. E agora a gente vai pegar aqui uma rodovia que nos leva até a Pan-Americana. E o Equador, sempre nos surpreendendo. A cada canto que a gente vai, tudo bem, cuidadinho. Muito organizado. O próprio parque ali, que a gente visitou, muito organizado. De cara a gente acha caro, 5 dólares vai dar 25 reais, mas tanto atrativo e cada um vale os 5. Pelo jeito, não será que vamos atravessar aqui um rio? Nós estamos num vale. Pode ser, né? Então, uma ponte aqui. Bem alto, hein? Não é. Não é um rio. É um viaduto. Pessoal, a gente está nessa autopista aqui, que circulou toda a cidade. Foi bem rápido, tá tranquilo. Passando agora em frente um shopping. E já já a gente vai pegar a Ruta 35. Essa autopista aqui se chama Simão Bolívar. O shopping aqui se chama Portal. Bem bonito, hein? Esse é o Portal, né? De Quito, né? Olha só, aqui na frente tem o nome de Quito. A gente está no viaduto, atravessando debaixo da Ruta Pan-Americana. Bem-vindo a Caldeirão. Bem-vindo a Caldeirão. E aqui é uma parte também da saída de Quito. E atenção aqui na hora de pegar a pista certa, para não ir para o lugar errado. O VPS ficou doidão. É joia de ser a festa. Enquanto isso, a Jumentinha está cruzando mais um país na sua história. Faltando apenas Colômbia e Venezuela. Pessoal, a gente agora está descendo aqui um vale. A gente estava olhando ali no GPS. Vamos fazer algumas curvas aqui para... Poder seguir aí na Pan-Americana, né? É isso aí. Fazer a estrada muito boa, autopista. Olha, a gente passou lá em cima, onde tem aquelas casas. Estamos descendo. Estamos indo em direção ao aeroporto. Agora a gente já está em São Miguel de Comum. Eu acredito que sejam bairros, né? Sim, ainda estamos na grande região metropolitana de Quito. E vamos seguir. Vamos descer, né? E agora vamos pagar o primeiro pedágio aqui do dia. Estrada boa, mas... Não, e a gente paga com prazer, né? É um dólar cinco. Muito barato, né? Em relação à hospedagem de São Paulo. E pelo serviço que eles oferecem, né? Autopistas impecáveis. Olha. Três. Para perder uma moeda que não é de um dólar, não. Dois dólares. Não. Deixa eu olhar aqui no papelzinho. Sessenta centavos que foi o pedágio, não foi um dólar. É? Por isso que teve troco. Então foi... Três reais, três e um pouquinho, né? É, eu acredito que sim. Vamos? Desbravando o Equador. Pessoal, a gente para um pouquinho aqui para esperar o Luiz, ó. E ali já tem um franguinho quase pronto para o almoço, ó. São agora onze e quarenta e oito. E isso é bem comum aqui na beira da estrada. Ou é porco, ou é frango. Sempre a gente vê. E ali na frente... Já está o Luiz. Eu comeria outro frasco daquele de ontem. Um frasco que estava top, né? E a gente comeu, comida de rua costuma ser mais gostosa do que às vezes num restaurante. E mais barato, né? Pessoal, nós seguimos aqui na Panamericana Norte. É... A gente desce em todo um vale. Ali embaixo tem um viaduto ou uma ponte. Eu acredito que esteja um viaduto. Depois a gente vai subir de novo. A estrada é incrível, do jeito que vocês estão vendo. E estamos a duzentos e vinte quilômetros da divisa com a Colômbia. Estamos terminando aí de atravessar o Equador. O Equador sempre... Não, ele foi... A gente não tinha expectativa, né? Mas ele superou muito a nossa expectativa. Falta de conhecimento. Sabe aquele lugar que você chega, assim, que você se sente bem? Todos os lugares que a gente parou? É. Né? Não... Não tem muita explicação. Eu acho que isso aí é de cada um, né? É. Mas vamos subir. Na subida a juventinha perde um pouquinho. Mas daqui a pouco nós estamos juntos. Pessoal, e continuamos subindo. Aqui em cima dá pra ter uma noção. Tem mercados espalhados por todo lado. Olha aí só. E vamos passar lá em cima. A gente passa aqui, ó. Aqui em cima. É a pista. Pessoal, olha só. A gente subiu bastante. E lá a gente vê aquelas estufas que a gente vem mostrando aí em toda a viagem. Muitas plantações. É isso aí. Lembrando que estamos atravessando a Cordilheira. de todo o Equador. Do nosso lado direito da Cordilheira, de quem sobe no sentido norte, é a região Amazônica. A gente não viu nada dela. A Amazônia é aqui do Equador, que é muito grande também. E do nosso lado esquerdo é a parte do litorâneo, que é muito verde também. É aquela região que a gente quando entrou no Equador, tem muita plantação de banana. Então segue todo, cortando todo o Equador, essas três regiões. Chegamos no Mirante, pessoal. Vamos dar uma paradinha. Vamos aguardar o Luiz. Como é que é o nome do Mirante, Cris? Não sei, vamos ver agora. É o Pisque. Estamos na Prefeitura, na região de Tocat. Pessoal, estacionamos ali no Mirante e viemos aqui mostrar um pouquinho da visão que a gente tem aqui para você. Olha só, nesse vale passa um riozinho e a gente consegue ver ainda ali na parte de cima dessa montanha, algumas estufas, algumas casas. E estamos a 2.450 metros de altitude aqui no Mirante. Agora vamos seguir. O Luiz já acabou de passar, né? Vamos continuar subindo, né? É. Você viu como é que eu fiquei ofegante só em subir um pouquinho ali? Não, e outra coisa, estamos 2.400 metros. Aham. E agora chegamos aqui na... Mais uma estação de pedágio. Estação de pedágio de Cochazqui. É a segunda vez que a gente vai pagar pedágio no dia de hoje. Vamos ver se vai ser um dólar ou menos, como foi lá atrás, 60 centavos. Olá, Gustavo. Olá. Boa tarde. É, aqui não tivemos... Não trabalho? Troco. Foi um dólar. Um dólar. Por isso que o outro foi barato, porque a distância foi pequena. E aqui, pessoal, a gente está a 8 quilômetros do parque arqueológico Cochazqui. Tem umas caminhadas lá, uns treks para fazer, para conhecer. A gente viu fotos, inclusive nos museus que a gente foi. É bem interessante. Só que iremos passar direto. Fica para uma próxima visita ao Equador. Ou quem sabe morar, né Cris? Você gostou do Equador até para morar. Vai, mas assim... Já está até estudando como é que faz para ser... Onde não dá para parar, pelo menos por enquanto. Queremos desbravar o mundo. Pessoal, a gente está aqui a 2.800 metros de altitude. E aqui tem um... Uma prefeitura também com o nome de Pichincha. Que está o mesmo nome da... Eu acho que nós estamos desde lá na mesma prefeitura. É, Cris? Não é a... Não é a... A província? Não, Cris? Isso... Isso é muito confuso aqui, né? Não. A província... Tem a província. Ah. Onde Quito está dentro dessa província e é a capital. E aqui é a prefeitura de... Ah, prefeitura da província. Não. É um local que se chama também... Vou te dar um exemplo. No Amapá, tem um município que se chama Amapá. Você lembra? A gente até visitou. Amapá é um estado. E tem um município que se chama Amapá. Aqui... É... A província se chama Pichincha. E tem uma cidade, um município também que se chama Pichincha. Que é o que a gente está passando. Muito bem! O que seria de mim sem você, Salles? É... Será que você me dá trabalho? E ali temos uns biscochos. Feitos no forno, olha só. Parece que aqui esses biscoitos são bem famosos, porque a gente está vendo várias placas... E tem esses biscoitos para vender. Vamos achar o Luiz que está para frente agora. E aqui é a cidade das flores. Aí, fábrica de biscoitos, café... Uma pena que nós nem almoçamos ainda. Como é que vamos tomar café com biscoitos, né? É, Cris, você já está jogando verde. Pessoal, e olha só, tem muita flor na beira da estrada para se vender. Muito coloridas, tem rosas azuis. Vocês já viram isso? É... Cidade Grande. Vamos... Todo lugar tem placa desses biscoitos. Agora eu estou curiosa. Aqui já se chama Pedro Moncaico. Moncaio. E vamos ver se tem aqui as rosas azuis. Vamos virar a câmera para cá. Não tem, Cris. Perdeu a oportunidade de mostrar, hein? Ah, mas tem outras cores. Coisa mais linda. E aqui estamos passando em frente ao lugar de exposição. Pedro... Não deu para ler tudo. Caiu. Caiu. Quatro vezes cinco. Biscoitos. Quero provar biscoitos. Se acharmos um lugar para estacionar, vamos comprar. Pessoal, aqui uma propaganda da dona... Hacienda. Da dona fazenda. Vários tipos de comida ali. Algum, Cris? Não. Não consegui. Vai para frente. Pois é, pessoal. São quase uma hora da tarde. A gente vendo essas placas de comida com fome. A Cris está me encantando na hora de fazer o vídeo. Sozinha aqui, ela não tem coragem de falar para me parar. Ligou a câmera, ela fica fazendo chantagem. É brincadeira. Pessoal, aproveitando aqui que parou aqui no sinal. Mostrar para vocês bem de perto aqui, ó. As flores. Olha que coisa linda. Aqui não tem a rosa azul que a gente veio falando. Mas tem uma rosa lá no fundo da terra. Olha que coisa linda. E é muito, olha só. Tudo para frente. Vamos contemplar. Aqui não tem comida, aqui é só rosas. É. O lugar das flores. Será que o Luiz entrou aqui, gente? Isso aqui, ó. Olha só naquele canteiro central. Nós vamos passar bem ao lado. Eu acho que aqui é a cidade das flores mesmo. Não, estava escrito lá no início da... da província lá. Vamos torcer para o Luiz ter sentado, né? Muito bonito, né? Pessoal, agora a gente está passando aqui, ó. No local. Que tem um grande muro feito de bambu. E por lá de dentro, os dourados. As estufas. E com certeza é onde são cultivadas as... As flores, né? As flores, né? As flores, né? As flores, né? A gente está... Uma dúvida, o Luiz está na frente. O GPS nos trouxe por esse caminho. A gente não sabe se ele entrou para cá. Ou se ele seguiu em frente. Que é a estrada um pouco mais longe. Mas que sai também do mesmo caminho. Mas de qualquer forma, a gente se encontra. O que está chamando muito a atenção da gente aqui, essas gigantes cercas de bambu. Essa daqui está tão pequena ainda. Tem dois andares, né? Mas ali tem mais uma. Enorme. E vamos seguindo. E seguimos com as estufas de flores. Dos nossos dois lados. É o que tem. E o nome aqui da cidade das flores é Pedro Moncaio. E nós já estamos nos despedindo dela. Vamos seguir por mais alguns quilômetros. Para pegar a... Nós estamos numa parte da Panamericana, mas ainda não é a Ruta 35. A gente vai pegá-la um pouco para frente. Estamos na E282. Pessoal, estamos chegando no Trevo. Até agora nada de luz. Aqui... Bastante restaurante. E há quantos metros? 450 metros. Tem um trevo que a gente vai pegar a Ruta 35 e continuar na Panamericana. Foi um pequeno desvio que a gente fez. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Um trecho muito bonito. Bonito e sem movimento, saindo fora da cidade. É uma pena que com certeza o Luiz passou direto e está dentro da cidade. Agora a gente vai ter que aguardá-lo. A gente fica na dúvida, né? Será que ele passou por aqui? Foi? Estamos de volta na 35. O Tia está ajudando, né? Está incrível. Aqui na frente alguns policiais. Acho que só estão fazendo uma ronda mesmo. O carro estava ali e ele estava fazendo manutenção. E vamos descendo. Vamos andar mais um pouco. Se a gente não apanhar o Luiz, a gente vai ter que esperá-lo. E olha que região linda. E o engraçado que faz a divisão das terras são as árvores, olha lá. Um muro verde, cerca verde. E olha a qualidade dessa estrada. Incrível, né? Estão descendo. A gente continua descendo. E as paisagens continuam impressionantes. E nós... É uma cidade espalhada, né? Estamos... Olha lá na frente. Parece um local, né? Parece. E a gente vai passar aqui do lado de um grande lago. E agora nada do Luiz. A gente vai ter que aguardar um... Um contato dele. Para no posto. Arruma um wi-fi e fala com a gente. Nós estamos fazendo tanta curva que a câmera está meio louca, hein? É. Na frente... Olha isso! Vamos ter um trevo para a entrada da cidade. Não sabendo o nome da cidade ainda. Aqui tem, né? Ah, tá. É um parque. Um parque com a 200 metros. É, a gente vem vendo placas que vão para várias cidades, né? No trevo. Que vai ter mais à frente aqui. Só que a gente não sabe para onde a gente vai, olha só. Vai, olha só. Três cidades. Ibarra, Gonzales e Soares e... E olha a qualidade desse trevo, né? E a outra eu não consigo ler. Sucre alguma coisa. Campo de futebol. Um lago que ficou para trás? Não, o lago acho que é aqui. Mais à frente. Ah, agora vamos ver o lago. Pessoal, olha só o que a gente está vendo aqui. As famosas Totoras. Aqui, ó. Eles estão fazendo aí alguns artesanatos com elas. E a gente viu muito isso. Foi lá no lago de Ticaca. Lá no Peru. Na ilha de Urus. Isso aí. É uma ilha construída com essa palha. E o engraçado que não deu para a gente ver o lago. Talvez mais à frente. E o nome do lugar aqui é... São Rafael... De La Laguna. De La Laguna. Olha que lindo, pessoal. É bem grande, hein? Esse lago ali com aquela montanha verde ao fundo. Muito lindo. Vamos descer um pouco. Vamos circular aqui a lagoa. Vamos ver se tem um mirante. Se tiver um mirante a gente vai dar uma parada. É, não tem. Ela vai ficar... Para trás. Muito grande. Pessoal, agora a gente deu uma paradinha aqui, ó. E a Cris, mas a Bianca foram ali para... Para ver o que que é fritada de dólar. Eu acho que é carne de frango frito. Vamos ver. Salles. É prato com carne de porco frita. Si escojo lixo braccial свой Detroit presidency.